Eu passo uma fórmula com GABA para a maioria dos meus pacientes com algum transtorno de ansiedade, porque o GABA é o principal neurotransmissor cerebral, como eu já falei por aqui, que ajuda na calma, atenção, concentração e foco. Essa fórmula minha, ela além de ter o GABA, tem a taurina e a teanina na fórmula, porque taurina e teanina são aminoácidos que servem como precursores do GABA, ou seja, o cérebro é capaz de produzir GABA quando recebe, entre outras coisas, os aminoácidos taurina e teanina, ok? Então essa fórmula é usada com sucesso pela grande maioria dos meus pacientes, porque hoje em dia todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Imagine que recentemente, dois pacientes meus, pelo estresse excessivo da vida, foram ao pronto-socorro por questão de crise de ansiedade, e dois médicos diferentes no pronto-socorro disseram, não entendi essa teanina e taurina na sua fórmula de GABA, porque a teanina e a taurina estão no Red Bull e nos energéticos, e são, portanto, estimulantes. Gente, como eu disse pra vocês, isso aí é falta de informação do profissional de saúde, porque teanina e taurina ajudam a produzir GABA, ou seja, tem um efeito calmante, ok?